Quando a gente fala como ser um bom agile coach, mas peraí, como estou hoje? É importante entender como é que vocês estão hoje para vocês buscarem pontos de melhoria em vocês mesmos, né? Ah, eu preciso aprender Scrum, eu preciso aprender Kanban, ou preciso aprender Management. O que está faltando em relação também ao dia a dia? Também não adianta querer fazer tudo, né? Atirar para tudo quanto é lado e estar fora do contexto do que você está trabalhando. Então, faz essa autoanálise, tenta perceber como está o dia a dia, como vocês podem estar trabalhando. E, às vezes, nem está tendo uma transformação ágil na sua empresa, né? Mas, às vezes, alguma iniciativa de melhoria de processo, você pode ser esse agente de mudança, tá? Para começar. E aí, buscar o alto desempenho das equipes. Faça a questão que o time saiba que você está buscando o alto desempenho. E que você está ali para ajudar o time a conquistar esse alto desempenho. Sempre vai ter desafios, né? E o time vai encontrar ali o seu próprio caminho, a sua própria jornada. Então, a gente, às vezes, tende a ser muito protetor, né? Querer arrumar tudo, querer controlar tudo. E temos que manter o equilíbrio.